Boas pessoal, bem-vindos a um novo episódio de Minecraft. E como sabem da última vez, nós ficámos aqui porque o jogo cresceu. Nós estávamos à procura, ou melhor, eu estava à procura de ferro, já que deu outra vez, já cheguei ao fim. Já que no último episódio, o noob que eu sou, foi em direção à lava, eu tentei saltar dali para ali. E o que aconteceu foi uma calamidade, assim dizendo, perdi tudo o que tinha, e neste momento estou a tentar recuperar. Espera aí, não está aqui ninguém, pois não... Era bem que não. Portanto, neste momento que nós... vou voltar a... Oh 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 oh, estão, estão, isto está a lagar! Salta! Salta! Então! Então meu! Salta! Salta! Não, salta mesmo! Anda rápido! 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 Vamos sair! Vamos sair daqui! Onde é que é a saída? Não sei onde é! Aqui! 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 Acho que é aqui! Deve ser aqui! 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 Ok! Não é aqui! Então é onde? Se calhar é aqui! Não! Também não é aqui! Vá lá! Onde é que eu estou? Oh! Bolas! Nem penses! Não! Não! Nem penses! Não! Não! Vira-te! Não! 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 Bola! Oh! Pelo amor de Deus! Oh! Pelo amor de Deus! Eu não acredito! Isto está a lagar imenso! Senta paciência! E acho que agora é que eu não tenho mesmo lado! Tanto trabalho a sério! Estou completamente passado! Bem! Está na hora de começar o novo! Do nada! Literalmente! Então bem! O que é que nós vamos fazer? Vamos! Eu acho que vou começar um novo sítio para minar! Aquele não foi um bom sítio! De certeza absoluta! Eu tenho aqui vários covenelos! Será que consigo? Eu acho que consigo fazer alguma coisa com eles! Eu tenho que ver! Então neste momento tenho uma espada de pedra! O que é? Relva! Reventos de carvalho! Tenho uma maçã! Eu tenho um frango! Não tenho que ver nada de jeito! É! Vamos ter que começar de novo! Mas neste momento vamos dormir! Que já é de noite! Não! A sério! Estou completamente passado! Vim a ver o sítio! Pronto! Vamos dormir! Vamos dormir! Bem! Provavelmente vou ter que ir à procura de comida! Isso é certamente! Isto está a lagar tanto! Por que isto está a lagar tanto? Oh! O que é aquilo? Aquela coisa preta! Não está aqui nenhum creeper! Oi! Até me assustei! O que é que? O que era aquilo? Meu! Está-me a começar a assustar! Primeiro porque isto está a lagar! E segundo! Por que é que eu fui fazer aquela estupidez? Bem! Ninguém sabe! Muito sinceramente! Eu acho que nem eu próprio sei! Eu nem sei bem o que é que é que é de fazer agora! Se é de ir à procura de comida! Eu acho que neste momento é uma boa ideia! Tentar arranjar a comida! Eu acho que já havia de outra vez que era possível utilizar os cogumelos para fazer comida! Mas eu ainda não tenho bem a certeza! Eu acho que vou tentar encontrar uma vila! Para ver se consigo tirar, assim dizendo, a comida que tem para poder começar a plantar! É... ... ... Ok! 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 Ligou naturalmente, por acaso! Não! 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 Seca! Não! Deve começar tudo de novo! ... Aqui não há nenhuma vila... ... ... ... de uma aldeia, assim dizendo! Para tentar rollbar a comida! O que é isto? Será que isto pode ser? Ok. Sete. Isto é porque... Canas de açúcar não dá para comer? Não dá? Não. Está bem. Isto é praticamente ir numa aventura. Vamos tentar... Vamos matar aqui uma vaca. Está a ver já com cuidado? Onde é cá? Matilde. Mimosa. Mimosa. Onde é cá? Onde é cá Mimosa? Ah boa. E três bifes. Plutal. Uitada. Como doce. Seis de bife. Fiche. E mais um cogumelo ali. Hum. Gostas deste sítio? Este sítio é bom. Hum. Ok. Um cogumelo vermelho. Parabéns. Mais mimosas ali em cima, acho eu. Espere isto. Opa. 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 O fogo. Minha personagem já está com fome. Como é que é possível? Galinha. É. É. Eu sei que você se deu uma pena, estou bem-se. Hum. Deu frango. Hum. Hum. Existe do teu couro. E dos teus bifes deliciosos. Vimosa. Adeus. Hum. 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 Caste. Vou descer o Donald, anda cá Donald. Bem, 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 bem. Isto está a lagar tanto, meu Deus. Nice. Nice. Very nice indeed. Vem cá, Donald. Vem cá. Muito bem. Não, não, não. Eu nem sei quanto de couro é que eu preciso, por acaso. Ops. Não é boa. E agora, tenho quanto? 9 de couro. Bem, já dá para fazer, deixa-me pensar. Já dá para fazer duas partes. Ih, já estou a ficar com muita foco. Vamos voltar. Ui, ui, cuidado. A sério que eu estou quase... What the f... Como é que aquilo... Ok. Isto é para comentar. E como é que eu estou com tanta fome? Eu não consigo perceber. Eu não, o meu personagem. A sério, é, é, é. Foi um duplo golpe, assim dizendo. Pronto. Mas pronto, vamos lá voltar para casa. A sério, estou completamente irritado com isto. Bem. Pode jogar nada. Cuidado, não caias. Era só o que mais me faltava. Era morrer aqui. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Já nem sei onde é que é a minha casa, muito sinceramente. Acho que é aqui. Não sei. Eu não sei. Acho que é para ler. Mas eu não tenho a certeza. Está ali a minha querida casa. A fazer o jantar. Deixa eu ver. Não, 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 não. A sério. Bem, pelo menos as minhas coisas estão perto. Menos mal. Pelo menos isto eu consigo ir buscar. Aperto. Abre a porta. Ok. Portanto. Eu devo ter caído. Aqui. Bingo. Vou buscar aqui as minhas coisas. Os meus frangos. O meu couro. As minhas coisas. Está tudo. Siga, vamos. A sério. Eu vou chegar a casa e morrer. Eu sou o mesmo nube. Sou o mesmo pó lól. 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 Portanto. Vou deixar a porta. Vou deixar também esta porta. Supostamente devia ir para a cozinha cozinhar. Mas eu vou ter que ir aqui. Porque... Aqui? Não. Não. Onde é que eu tenho? Não me digas que eu não... Passa. Eu não tenho carvão. Fico passado. Não me digas que eu não tenho carvão. Oh, pelo amor de Deus. Era só o que mais me faltava. Eu preciso de carvão. Não tenho... Não tenho... Eu não acredito. Eu não acredito que não tenho a merda do carvão. Eu quero carvão. Oh, pelo amor de Deus. Não tenho aqui nada. Eu não tenho carvão. Eu não... Bem, temos que voltar ao carvão natural. Ao carvão vegetal, quero dizer. Estou completamente passado com esta merda. Será que não me dá tempo? Nope. Bem, pessoal. Bem, pessoal. Eu vou ficar aqui por hoje. Eu estou completamente lixado com isto. Portanto, pessoal. Se gostaram deste episódio deixem um like. subscrevam ao canal se gostam do conteúdo. Deixem o vosso comentário. E... Até à próxima. Eu, na próxima vez, eu... Estarei mais bem preparado. E... Com pouco de sorte já resolverei esta questão. Portanto, fiquem bem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.